Música A janela imunológica corresponde ao período entre o contato como agente infeccioso é o tempo que o organismo leva para a PR, O, D, U, Z, I, R, Q, U, A, N, T, I, D, A, D, S, U, F, I, C, I, N, T, E, D, anticorpos contra a infecção capazes de ser em identificadas nos exames laboratoriais. Música É importante exaber a janela imunológica das infecções para evitar que seja liberado um resultado falso ou negativo, vírgula, por exemplo, vírgula, além de ser essencial no desrespeito ao processo de doação e transfusão sanguínea. Assim, vírgula, e acento agudo, R, S, O, M, N, D, A, D, O, Q, U, P, N, O, M, O, M, N, T, O, D, A, R, E, A, L, I, Z, A, C, C, D, L, A, T, U, O, D, X, A, M, S, O, D, O, A, C, C, D, L, A, T, U, O, D, S, A, N, G, U, E. As informações relacionadas ao comportamento da risco, vírgula, como compartilhamento de agulhas e zeringas ou relações sexuais sem preservativos, vírgula, seja me informar de as. Apesar do sistema imunológico da pessoa é o tipo de vírus, vírgula, e acento agudo, P, O, S, S, I, A, C, D, O, H, I, V, E, 30 dias, vírgula, no entanto, dependendo do sistema imunológico da pessoa e do tipo de vírus, vírgula, e acento agudo, P, O, S, S, I, acento agudo, V, L, Q, U, E, A, J, A, N, E, L, I, E, N, U, N, O, E, O, A, C, A, D, O, H, I, V, S, E, J, A, D, E, A, T, E, acento agudo, 3 meses. . . . . . . A realização do primeiro e-chame, mesmo que o e-chame tenha sido o negativo e que não tinham surgido os sintomas. Dessa forma, é possível que o organismo produza anticorpos suficientes contra o vírus, sendo possível detectar no exame evitando, sim, resultados falso negativos. Qual a diferença entre janela imunológica e período de incubação? Um ponto de interrogação, diferentemente da janela imunológica, vírgula, o período de incubação leva em consideração aos sintomas. Ou seja, vírgula, o período de incubação de determinado agente infeccioso corresponde ao tempo entre o momento da infecção e os o regimento dos primeiros sintomas, vírgula, variando de acordo com o tipo da infecção. Por outro lado, vírgula, a janela imunológica é o tempo entre a infecção e a detecção por meio de e-chames, vírgula, ou seja, vírgula, é o tempo que organismo, l, e, v, a, p, a, r, a, p, r, o, d, o, z, i, r, m, a, r, c, a, d, o, r, e, s, anticorpos, parênteses e fechados específicos para o tipo da infecção. Assim, vírgula, no caso do vírus civil, vírgula, por exemplo, vírgula, j, a, n, e, l, a, i, n, u, n, o, e, bom, acento agudo, g, c, a, e, acento agudo, d, e, 2, s, e, m, a, n, a, s, a, 3 meses, vírgula, m, a, s, o, p, r, e, acento agudo, o, d, o, d, e, n, c, o, b, a, c, c, d, l, a, t, o, e, acento agudo, e, n, t, r, e, um, 5, e, 30 dias. Apesar disso, vírgula, a pessoa portadora do vírus civil pode passar a nos shenks e já notado os sintomas da infecção, vírgula, sendo vírgula, por isso, vírgula, importante que a infecção seja monitorada periodicamente e os examens sejam feitos após o comportamento aderisco, vírgula, r, respeitando a janela imunológica. Saiba como identificar os primeiros sintomas de AIDS. O que é um resultado falso ou negativo? O ponto de interrogação, o resultado falso ou negativo é aquele que é realizador durante a janela imunológica do agente infeccioso, vírgula, ou seja vírgula, o sistema imune não consegue produzir anticorpos suficientes contra o agente infeccioso para que seja detectável nos examens laboratoriais. Por isso é importante que se saiba a janela imunológica das infecções para que o resultado liberado seja o mais verdadeiro possível. Além disso, vírgula, no caso de doenças que podem ser transmitidas por meio do contato sexual ou por transfusões sanguíneas, vírgula, como a hepatite B, vírgula, por exemplo, vírgula, é importante que as informações dadas ao médico sejam verdadeiras para que não haja as urso ou no momento da transfusão, vírgula, por exemplo. J-A-N-L-A-I-M-U-N-O-L-O Acento agudo G-C-A-D-E-O-U-T-R-A-S-N-F-E-S-C-C-D-I-L-O-T-U-S Saber a janela imunológica das infecções é importante tanto para saber quando é a altura ideal para que se possa realizar o exame e evitar resultados falsos ou negativos, vírgula, Quanto para processos de doação e transfusão de sangue, uma vez que esse procedimento os podem trazer risco para quem receber a doação quando a doador puse-se-u-i-c-o-m-p-o-r-t-a-m-n-t-o-d-e-r-i-s-c-o-s-o-b-r-e-r-o-q-u-a-l-n-an informou na triagem Acento agudo G-C-A-D-H-E-P-A-T-I-T-E-B-E-Acento agudo E-N-T-R-E-30-E-60-D-H-E-P-A-T-I-T-E-C-E-A-N-T-R-E-50-E-70-D-A-Z-E-A-D-A-E-Infecção pelo vírus de L-V-E-Acento agudo E-N-T-R-E-20-L-V-E-A-N-T-R-E-20-L-V-E-A-N-T-R-E-S-C-E-A-N-T-R-E-S-C-E-A-N-T-R-E-S-C-E-A-N-T-R-E- 90 dias. No caso das ífiles, a janela imunológica avária de acordo com a fase da doença, no entanto, na maioria dos casos, já é possível detectar os anticorpos contra o treponema palibum, a gente é causador das ífiles, CRC-ADE três semanas após a infecção. E aí